Chuchu Meu balangandã Nós dois Depois No sol do amor de manhã De braços dados Dois namorados Já sei Chuchu Balangandã Chuchu Chuchu Que é Meu balangandã Aqui estou eu Aí estás tu Minha Chuchu Meu balangandã Nós dois Depois No sol do amor de manhã De braços dados Dois namorados Já sei Chuchu Balangandã Seja em Paris Ou nos Brésil Mesmo distante Somos constante Tudo nos une Que coisa rara No amor nada Nos separa Seja em Paris Ou nos Brésil Mesmo distante Somos constante Tudo nos une Que coisa rara No amor nada Nos separa No amor nada Nos separa Seja em Paris Que coisa rara Seja em Paris É o amor de manhã Que coisa rara É o amor que diz Dois namorados, já sei, chuchu, balangandã Seja em Paris ou nos Brasileiros Mesmo distante, somos constante Tudo nos une, que coisa rara No amor nada nos separa Seja em Paris ou nos Brasileiros Mesmo distante, somos constante Tudo nos une, que coisa rara No amor nada nos separa